Bom, senhores e senhoritas, vamos então, esta rodless, que é a que mais está próxima da objetiva, ela está meio amarelada, ok? Eu vou colocar uma luva para podermos estar vendo qual o problema nesta rodless. Essa boca aqui já é, tem uma luva nova. Vou dar uma pausa aqui enquanto eu calço. Bom, vamos montar essa ótica. Ele está com as rodless bem sujas mesmo. Então, a priori, vamos dar uma limpada nela, vamos ver se consigo mostrar como ela está suja. Está vendo? A mancha vermelha está bem suja, como todas elas. Então, vamos pôr aqui no isopropanol, por um tempo, né? Ela pode, com um cotonete, você pode esfregando ela aqui dentro do isopropanol. Não adianta ela suja, do jeito que está, mas dá problema de embaçamento. Então, vamos lá. Uma passage para o Geri, E aí? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso vai fazer. Ok, basicamente o suficiente. Pegar a pinça, continuando, peguei a pinça, então vamos, deixa eu pegar os espaçadores, né? A princípio eu não sei quais são as posições, né? Então vamos ir por posicionamento. Tem que observar sempre os dois lados para ver se ela não está quebrada. Essa daqui já é uma espessura menor. Ela já, o diâmetro dela é inferior ao da anterior que nós trabalhamos na aula passada. Você pode fechar ela assim também na mão, né? Fechar ela, aí põe a visão bem próxima para ver se você consegue ver a imagem lá do outro lado. Isso a gente é um teste também que dá para ser feito. Ok, vamos por a nossa... Vamos pôr primeiro o espaçadorzinho. Vamos pegar um espaçador menor, ok? Para colocarmos aqui, bem pequenininho, porque esse aqui ainda é um tanto quanto grande. Bom, aqui eu criei algumas situações, né? A situação da roadlands suja, extremamente suja, tinha até manchas vermelhas, provavelmente ou mercúrio ou sangue, né? Esse que é o perigo, você tem que trabalhar com luvas, sempre protegendo o EPI, com a mente de proteção individual, a máscara, o óculos, enfim, daquilo que puder te proteger. Então eu tenho ali duas situações, uma situação que iniciou corretamente e depois terminou incorretamente. Eu comecei com a canaleta ali posicionando os espaçadores, ok? Se você observar da direita para a esquerda, a primeira roadlands no início do vídeo, da videoaula, dizia-se que ela estava um pouco suja, perfeito? Retirei as roadlands, não as marquei, nem o posicionamento esquerdo direito, nem quem era primeira, segunda e terceira. E as coloquei todas dentro do isopropanol, que é um ótimo solvente para limpar, tirar esse tipo de sujeiras em extremo. Joguei todas elas dentro da caixinha, limpei, tudo bonitinho, retirei, depois peguei os espaçadores e misturei todos os espaçadores. E na sequência eu disse o seguinte, bom, vamos pegar o menorzinho aqui e vamos colocar. Se você agir desta forma, no mínimo uns dois dias para você localizar qual espaçador é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. E qual é as nove roadlands que são posicionadas, dentre desses dez espaçadores. Compreendeu? Então você vai fazer uma análise combinatória de 10 por 9, que vai ficar uns dois dias aí posicionando a primeira para a segunda, trocando o primeiro, entendeu? Como se fosse um campeonato de futebol. Primeiro joga com o segundo, segundo joga com o primeiro, segundo joga com o terceiro, primeiro joga com o terceiro, análise combinatória. Então, este procedimento não façam. Pode até fazer, né? Mas vai te dar dor de cabeça, a não ser que você tenha aquela ferramenta óptica, que você vai trocando, posicionando e olhando e trocando. De uma forma ou de outra, você tem que ir na combinação, né? Não existe nenhum tipo de mágica para você localizar este gravíssimo erro, que é misturar os espaçadores e misturar as roadlands. Misturou, é dor de cabeça, ok? Conforme as imagens que eu estou mostrando neste momento, você pode observar a posição correta, a posição incorreta, a posição correta, a posição incorreta, a posição incorreta. Perfeito? Então, esta canaleta é justamente para você não perder o posicionamento. Pegou a primeira roadlands, limpou, secou, retorna ela na sua posição, sem mexer nos espaçadores. Depois a segunda, a terceira, a quarta, até a última roadlands a ser limpa e retornando sempre na sua posição. Após feito isso, aí sim, você inicia a montagem. Nesta videoaula eu não mostrei a desmontagem, perfeito? Porque neste momento não é importante. A importância é a limpeza, a sepsia, observa bem, isso daí foi uma sepsia viral e bacteriana, tinha até restígios de mercúrio ou sangue, e o isopropanol acaba com tudo isso, ok? Pode também ser 50% de heterosulfúrico misturado a 50% de formol, também é um bom asséptico. Mas ali na bancada eu tenho isopropanol. Então, senhores, não cometam este erro. Pode até cometer, mas será dor de cabeça, e ao invés de você consertar a ótica em uma, duas horas, você vai ficar de dois, três, quatro dias, dependendo da tua paciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho